Olá, aqui é o Douglas, coordenador de projetos na Esquadra Consultoria. Antes de iniciarmos nosso vídeo de hoje, preciso pedir para que você, que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva e também ative o sininho para receber nossas novidades com exclusividade. Além disso, quero agradecer a você, que sempre nos acompanha. É muito importante ter você por aqui. E lembre-se, ao final desse vídeo, se gostou, deixe o seu like. Hoje falaremos sobre algumas dicas importantes para a construção dos objetivos específicos em seu projeto cultural. Em outros vídeos do nosso canal, já conversamos sobre a Lei de Incentivo à Cultura e aspectos importantes, bem como temos alguns vídeos onde falamos sobre a elaboração de projetos, trazendo passo a passo e considerações importantes sobre o objetivo geral e objetivos específicos em seu projeto. Nesse vídeo, falaremos sobre dicas importantes no momento de elaborar os objetivos específicos para submeter o seu projeto para aprovação via Lei de Incentivo à Cultura. Como você já sabe, os objetivos específicos representam as ações e etapas intermediárias que deverão ser desenvolvidas ao longo do projeto. Devem ser necessários e o suficiente para o alcance dos objetivos geral. Os objetivos específicos para a inscrição do seu projeto cultural não seriam diferentes, ou seja, quais os produtos específicos que serão oferecidos à população. Uma dica importante, os objetivos específicos devem ser mensuráveis e devidamente comprovados na prestação de contas. Se utilize sempre na seguinte pergunta-chave, quais, quantos. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e curtir a Esquadra Consultoria. Obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto